Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de hoje pra vocês, meu vídeo é como sempre galerinha Olha só, como vocês viram aí né, Mad City atualizou galera, e chegou aqui tipo um aeroporto dele, beleza? Então olha só, vamos mostrar pra vocês o que chegou E cara, eu já ia falar pra vocês sobre vocês não gastarem dinheiro e tudo mais Porque a atualização poderia vir, e poderia vir coisas legais Jetpack é de graça, não se preocupe, vocês tem que roubar ele né, no caso Aeroporto renovado com uma missão secreta É, novo a Warfighter Jet, acho que é tipo um jato de guerra, tipo isso né Helicóptero novo, escoteiro, tá vendo ó, tem vários jetpacks parecem E correções de bugs também, chegou só isso nessa atualização, não foi tipo, nossa Mas cara, isso é muito legal, é muito top Então vamos tá entrando aqui né, pra procurar sobre isso, sei lá, dá umas olhadas aí Vou entrar no servidor VIP aqui do Júlio né, do gamer também lá Então vamos dar uma olhada aqui galera Cara, isso aqui vai ficar uma coisa bem louca Pessoal nós jetpack voando galera, sem precisar do poder de herói pra voar Mano, tem gente que só pegava herói pra voar Agora você tem jetpack lá, você rouba ele de graça e voa Os outros devem ser caros, deixa eu ver se o jato é caro galera, entendeu Se for barato mano, eu vou pegar ele Nossa, mas deve ser barato não, deve ser uns 3 milhões ou mais Ou se fosse 1 milhão ou 2 milhões galera Dá pra mim pensar no caso né velho, que eu tô com quase 1 milhão e 200 Ou seja, se eu jogasse hoje bastante e deixasse aí eu pedi pra alguém treinar pra mim Cara, ia chegar muito longe, ia chegar... Eu acho que eu tô quase em rank 100 se eu não cheguei, deixa eu ver aqui rapidinho Que eu deixei que eu tava treinando ontem, mas nem olhei mais Tava fazendo outras coisas Deixa eu mostrar aqui pra vocês ó Vamos lá, prisioneiro, ó É rank 94, tá quase em rank 100, tá ótimo Tá lindo assim, lindo, lindo, lindo Agora vamos ver o que, deixa eu ver se eu vou de... É, se eu vou assim, eu não sei se eu vou assim cara Tem que procurar o lugar Melhor de pegar a policial aqui rapidinho e pegar o helicóptero né Vamos pegar a policial e vamos pegar o helicóptero aqui Vamos lá, let's go Deixa eu colocar um áudio aqui né, que tá o som né, um pouquinho mais abaixo Não sei se que tá tão baixo assim Ah tá, é meu fone, deve estar baixo É, era meu fone mesmo Tava estralando aí pra vocês né, certeza mano Vamos pular aqui agora Vamos lá, deixa eu procurar esse aeroporto galera Tô falando um pouquinho baixo, não tô tão agitado assim como muitos esperam que eu esteja Porque tem muita gente dormindo ainda, é 9 horas cara Ó, não sei, deixa eu dar um chute de onde pode estar Será que ela é naquela região? Ó não, peraí, aqui ó Ó que isso aqui nunca tinha aqui cara, que isso aqui? Ó essa ideia mano É só sair pelo lado esquerdo, direito Direito não, se sair da prisão Do lado direito já tem uma cidade aqui Praticamente uma cidade galera, ó É tipo GTA né mano Lembra um pouco assim Essa torre e tudo mais É um aeroporto, vamos dizer assim Mas que, nossa que lindo cara Essas coisas aqui de Esse negócio aqui Esse aqui não, esse aqui é o outro lado de um milhão mesmo Que é o Buzzard Esse aqui é o Scout né O Scout é 250 mil galera, ou seja, o Scout dá pra comprar de boas aí sem chorar mano Ó esse aqui, só cabe uma pessoa também ali né Aí ó, ele é tipo o Scout Cara, olha isso cara Que top, ele parece aquele, né, aqueles bichinhos lá que voam lá cara Muito lindo, muito top, top demais Vou comprar esse aí também, eu acho Ainda hoje, eu acho, compro E vou mostrar pra vocês como é que pega o Jetpack Logo logo galera, então esperem aí o próximo vídeo, beleza Tá quase saindo, tá quase saindo Vamos procurar agora galera O jato mano, tem que encontrar aquele jato Não sei onde esse jato a gente se encontra Nem sei o local de onde rouba também O nosso Jetpack querido, amado Ó, tem um negócio aqui muito suspeito galera Muito suspeito mesmo esse negócio aqui Não sei o que é isso aqui Mas tá na cara aqui, tem alguma coisa aqui né Vamos dar uma olhada aqui que As suspeitas é grande E eu vou procurar onde rouba galera Eu vou achar, vou achar sim As setas indicando pra onde vai ó Hero Brasi e Happy Angar Sei lá Vamos pra aqui agora ó Não tô achando não galera Não tô achando nada, 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 nada mesmo É melhor eu vou escolher um pouquinho mais pra lá né Vamos ver pra lá agora Será que o jato tá pra lá e eu não olhei Dentro das coisas? Lá pra dentro? Não tem como sair dali não com o jato não Se o jato tivesse ali, como que eu ia tirar ele? Seria um pouco complicado né Não tô certo Vamos ver aqui por aqui Não tem nada também mano Eu reparei aquilo ali Eu tive piscado duas vezes pra reparar Imagina se eu procurar outra coisa Aí eu vou ter que reparar cinco vezes Vamos olhar aqui pra ver Onde é que rouba esse Jetpack? E agora? Oh my god E o cego? Cadê? Não tô achando não Não tô achando de jeito nenhum Agora deu ruim Ô Jetpack, cadê você? Vou roubar Agora você aqui tá junto dos outros pra roubar também Vamos olhar pra aqui por cima Tem que olhar as coisas suspeitas que vocês acharam Que dava pra roubar antes Pra quem sabe já galera Então comenta aí ó Aqui é a loja né Então creio que não esteja aqui Loja dos Caroni Ali não sei ó Nesse casinha aqui Por aqui Não, tem que ser um lugar bem destacado galera Pra saber Nossa, aquilo ali Rouba o Jetpack É tipo isso Eu creio que seja assim Ó, tem um negócio aqui também ó Não sei o que que é isso Deixa eu ver O que é isso Oxi Olha isso aqui galera What's your name? Não é nada não É tipo algum de enfeite ali E esse X ali naquela porta Que é aquilo Estranho agora Entrei de passageiro As ideias No meio de caldo Entrei de passageiro galera Vamos ver ali ó É, não sei onde tá as coisas E agora deu muito ruim Eu vou ter que procurar um pouquinho mais aqui galera Tá bom? Galera então Eu falei sobre atualização né Sobre o que veio Mas eu não tô conseguindo achar o local Entendeu? Tipo, aqui tem um lugar galera ó Aqui só que precisa de especial Keycard Entendeu? Não sei por que precisa de especial Keycard Se nem a polícia pode entrar Agora que eu não tô entendendo mesmo Entendeu? Ó, tem um negócio aqui Não sei pra que que é isso aqui também Telinha ali Tem esse negócio vermelho aí Azul aí Sei lá que que é isso aí também Acho que eu vou Virar Criminal né Ó, um Lock Door Tá vendo ó E aparece isso aqui Deve ser aqui mesmo hein Duvida é pouco Se não seja aqui Vamos sair aqui rapidinho Ah galera E o jato é aqui Tá bom ó É junto com os aviões aqui Eu nem olhei pra cá Nem vi Então desculpa aí Mas já até aqui galera ó Ele é 4 milhões Nossa meu Aí não dá não Aí eu vou ter que juntar Meu ruim Vender ali Pra ver se dá Se dá esse dinheiro Nossa mano É muito Tá muito Tipo Não é muito caro É tipo Véi Dá pra juntar Só que É complicado né Meio tenso demais Por isso aqui eu tenho Ai que sonho Acontecido Vamos lá Por isso aqui eu tenho Isso aqui já dá pra brincar já né Agora o jetpack Deve ser ali dentro mesmo galera Se o lugar que voa Tem jetpack É isso mesmo Não tem jeito Lugar que tem coisa pra voar Não tem jetpack É vacilo né Então a gente precisa de um card especial Pra poder entrar ali Não sei porquê viu É um especial Que card tijolinho Vamos pra lá rapidão Ó tem o negócio lá com o Luiz agora né Não sei se tinha antes Mas beleza Eu não sou Eu não sou o cara que percebe em tudo assim A tensão em tudo galera Porque cara Nunca repara naquilo ali não A distância daquilo cara Pega muito longe Vamos pular aqui dentro agora ó Pulamos E trocamos De time Para prisoner E vamos dar uma olhada lá Pra ver se a gente consegue Hackear aquela bagaça galera Vamos Olha lá Abre a cela Abre a cela moço O moço faz isso comigo Não moço Abre rapaz Isso Boa É nóis Precisa pode contar comigo aí Ou o cara ali Que tá ali parado Não sei quem é Beleza Vamos correr aqui Tem um avião ali caído Não sei se sai daqui Se eu conseguir sair daqui galera Nossa Mas que foi muito burro fui viu Era só eu colocar ali na No pátio ali já era Nossa Agora deu trabalho viu Eu mesmo fiz isso comigo Ah eu acho que voa ainda hein galera Duvido é pouco que voa viu Ó Ó Ó ameaçando subir já ó Ó ameaçando Eita Aí não Vai levanta pro ar Isso garoto Esse avião voa mesmo Não tá brincando não viu Tá de brincadeira não galera Eu acho que o card tem que roubar em outro lugar galera O card especial ali Se ali for entrada mesmo Deve ter algumas missões aí Pra sobreviver e tudo mais Pegar o card E depois vir aqui Não tô duvidando não hein É coisa tipo Pode ser isso mesmo Ou sei lá Deve ser aqui mesmo Não tem outro lugar não Não tem outro lugar novo assim Marcando ó Tá aqui ó Não tem isso Vamos roubar essa máquina aqui Pra ver quanto é que pega nela Mas deve ser bastante Deve ser o suficiente Deixa eu ver aqui Ah duzentos aí não Aí deixa eu com fome Vamos ver aqui Vamos pegar as maletas aqui galera Vamos mexer nas maletas Vamos mexer nas malas Pra ver se tem Ó ó Tá vendo ó Ó já encontrei Um negócio aqui já Já encontrei algo já ó Dinheiro E um negócio aqui no chão Será que é isso aqui? Abriu? Ó chutei o bagulho aqui Não sei o que era Mas eu chutei Vamos ver isso aqui agora Pra ver se tem alguma coisa Nessa maleta Ó É tudo dinheiro Cinco mil? Quer me deixar rico? Eu vou entrar e sair do jogo Toda hora e vim aqui Roubar Não tem jeito Cinco mil? Tá doida Nossa quanto dinheiro? Eu não reparei nisso galera Acho que era menos Aí quinhentos O outro peguei cinco mil Não sei que cagada foi aquela Cinco mil caraca Dá pra roubar Roubar feliz aqui viu Só pegar as coisas Feliz, feliz Deixa eu ver aqui de novo É Tô vendo aqui Aqui não tem Vai ter nada não Pra nós galera Pra mim não teve Card Não teve nada Beleza Então vamos dar uma olhada por aqui Ó Vamos olhar aqui no vaso De flor Vamos olhar pra cá também E Mas galera Não se preocupe Que no próximo vídeo aí Que eu vou trazer Vou trazer ensinando Como pegar Beleza Aqui tem dinheiro também Pra você pegar É só pegar Tipo na rodoviária vai ter Ou no É na No No aeroporto Se é só chegar Você vai ver aí Um dinheiro largado Aí você pega ele tá Aqui tá mostrando que tem dinheiro largado Pô Não sei Não entendi ainda Vamos tentar entrar aqui agora Ó Unlock Não tem como Não dá Não dá Não dá Desisto Desisto de tudo Se não for aqui o jetpack galera Eu não sei o que que é Beleza Não pode desistir não Mas então galera Esse foi o vídeo pra vocês Não se preocupe Que eu vou trazer pra vocês Ensinando a pegar o jetpack Facilmente Beleza Então é nóis Deixa muito like nesse vídeo Enquanto eu não encontrar a forma galera Eu não paro quieto Mas então é nóis Tamo junto Até a próxima E falou E inscreva se não for inscrito Beleza Tá